Por que Jackson compôs samba? Vocês sabem dessa história, não é? Porque ele fazia um programa de rádio e cantava os cocos dele e nada acontecia. Era um programa de auditório e tal. Até que algum apresentador lá da rádio falou Jackson, se você quiser entrar no mercado carioca, já estava no Rio de Janeiro, você tem que compor samba. Você tem que fazer samba. Aí você vai entrar. Aí ele fez É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. Aí ele falou, ah, vocês querem samba? E aí fez um coco samba. Ele fez um coco e botava os molhos de samba junto. Mas já vinha andar, era a mesma coisa que ele já fazia sempre.